Quero saber um pouquinho, porque eu sou da fofoca também, sou da fofoquinha, quero saber como que tá a vida, tá solteiro, tá curtindo, aproveitando, transando, como que tá, com tatinhos, mil... Quer ver meu celular? Aí eu quero, a hora que eu vou querer! Quer ver nude? Tá aí uma coisa que eu não faço, sem sacanagem, se eu fizesse eu falaria aqui sem problema, porque eu sou a Ariana e falo mesmo. Mas assim, eu não mando nude. Por quê? Não mando. Ah, eu acho muita exposição, e não tá nem relacionado, eu não sou do aplicativo, gente, não adianta me procurar em aplicativo, porque eu não tenho aplicativo. Então, como que tá fazendo? A gente sai, ué! Mas com esse sucesso... Nossa, mas em São Paulo o povo já tá cansado da minha cara na balada, eu já chego assim, ó, tampando, eu falei, gente, desculpa eu ter entrado, viu? De novo, tô aqui. Desculpa, eu tô aqui de novo, viu? Você tá morando em São Paulo? Eu tô morando em São Paulo. Deu um ano, ah, eu acho que quando eu cheguei aqui, eu tava pra morar. Isso! Você ia mudar. Você falou que ia mudar. Só pra morar. Mas aí eu gostei tanto de São Paulo, que o meu ex voltou pro Rio e eu fiquei em São Paulo. Verdade! Caramba! Então eu tô aqui em São Paulo. Tá curtindo muito São Paulo? Eu adorei, eu amo o Rio de toda vez que eu chego no Rio. Sim. Me dá assim, ai, minha casa, meu lá. O Rio é gostoso, né? É, um abraço. Aquele cheiro de maresia, né? Você chega, já tem aquele calor, aquele cheiro de maresia, você vai, opa... O Rio tem isso de verdade, mas São Paulo tem uma outra dinâmica que... É porque o Rio, como eu acho que eu passei por muitas realidades, tipo, de morro, subúrbio, zona sul, barra, parece que eu morei em todos os lugares do Rio, parece que eu já conheço o Rio. De palpa, viu? É, exatamente. É uma sensação de falar, ah, em São Paulo eu ainda não, porque São Paulo é muito grande, dá uma vontade de você querer desvendar um pouco do que é São Paulo. E eu acho que eu tô nessa... E aí também, a Netflix é aqui. Exatamente. Exatamente, que lá a gente já conhece uma galera, é, que a gente ainda não conhece. Então, o Carlinhos, o Carlinhos, o Carlinhos, o Carlinhos, o Carlinhos... Aqui dá pra você falar de você mesmo, você fala, pô, você conhece o Rodrigo Santana? Pô, ele não conta aquele cara. Ele é valentoso, né? Ele é bom. Mas eu zero uso isso a meu favor, sabe? Eu não... Não, mas justamente por isso, você finge que não é. É o método, né? É o método. Porque assim, na época quando teve, né, enfim, a separação, saíram muitos boatos com relação a brigas, histórias, etc. E você falou muito disso, que não foi nada disso que aconteceu. Vocês terminaram uma relação. Sim. É porque quando a gente termina, sempre tem esse lugar, né, que você abre uma margem pra falar. Eles se traíram, eles fizeram... Gente, não teve nada, inclusive no meu aniversário ele postou minha foto, no aniversário dele eu postei foto dele, desejando felicidade. A gente se fala, a gente tem um projeto junto. São amigos, né? Também é pela Netflix, que é um projeto social, que é o Clube do Pensamento, que é pra que a gente traz pessoas trans, pessoas pretas, pra criar uma oficina de roteiro pra essas, sabe, tipo... Que legal! Sim, a gente já falou isso. Isso é um projeto, na verdade, que é dele. É que a produtora, a minha produtora que produz uma parceria com a Netflix. Mas assim, é um projeto que iniciou pelo Júnior. Então assim, não tem nada, nada aconteceu. Somos amigos, mas assim, infelizmente, do mesmo jeito que começa, as coisas terminam. Eu até tava falando que eu queria fazer um programa que começasse pelo fim as relações. Queria ter uma ideia dessas, sabe? Porque você já sabe onde vai chegar, sabe? Porque às vezes... É o oposto. É, exatamente. Mas enfim, mas na vida não é assim. A gente começa pelo início mesmo. No, no, no. De muita jeito. Não tem jeito. Tchau, tchau.